A morte de um homem de 40 anos com a suspeita do vírus H1N1 preocupa. Além de tudo, uma outra pessoa está internada em uma sala improvisada. Essa pessoa está com a suspeita de H1N1 e está na sala de vacinação. Muita preocupação em torno de tudo que está acontecendo. As pessoas, às vezes, não são nem tão informadas sobre o que se passa lá dentro. E ficam aqui esperando por muito tempo. Estou preocupada, sinceramente. Mas fazer o que? Tem que consultar também, que eu estou passando mal, né? Você sabia que essa pessoa morreu aqui? Eu não. Estou sabendo agora o que vocês estão falando. Como é que você recebe essa notícia? Aí eu fico mais com medo ainda, mais preocupada, né? E a preocupação continua porque várias pessoas procuram atendimento aqui no CAIS, como é o caso da Amanda. Ela está gripada, com muita dor, muita dor pelo corpo. Amanda, como é que está a situação? O que você sentiu antes de chegar aqui no CAIS? Muita febre, dor de cabeça e um mal-estar mesmo com dor muscular. Está assustado também? Um pouco. Quando eu chego aqui, não sabia. Tem mais de duas horas que eu estou aqui. Aí ficar sabendo assim de outra hora... Assustador? Muito. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.